Legal. E aí, as matérias que você tem mais dificuldades, quais são? Direito administrativo, esse pega. É muita matéria. E cai em todo concurso, né? Direito administrativo. Todo concurso. Esse aí ainda eu quero muito aumentar o nível ainda. E o que te pega nesse direito? Porque é muita matéria, esparça. Por exemplo, você vai falar de ato administrativo, poder administrativo, licitação. Você vai falar de lei de improbidade, porque é muito espaço a matéria. Na área, vamos direita administrativa, questão de atos, isso eu vou bem. Só que aí chega licitações de contrato, improbidade, esse aí eu preciso ainda aprofundar parceria público-privada. Isso cai bastante aqui no tribunal, hein? Cai bastante. Eu sinto que eu preciso melhorar bastante, ainda estou no caminho. É, então. Porque o direito administrativo é como se fosse o português. Ele cai em todo concurso. É impressionante. E aí você tem que ter na ponta da língua, né? O administrativo e o constitucional também caem em quase tudo, né? Sim, o constitucional também tem bastante já... A vantagem é que eu acho que o constitucional a gente acaba vendo mais, né? Então, tem muita coisa a acabar. O guarda administrativo tem muitas coisas que, por mais que você, às vezes, você não vê assim com muita frequência. Não é no dia a dia, né? Entendi. É a parte, realmente, o direito administrativo, eu sou da área, mas é uma matéria, que nem falei, é muito espaço. Então, tem assunto aqui que não tem nada a ver com esse, que não tem nada a ver com esse. E você tem que dominar esses assuntos, porque sempre vai cair uma daqui, uma daqui, uma daqui, né? E uma questão que erra, igual a gente estava comentando, uma questão que você erra, vai lá para baixo, né? Exatamente. Entendi. Tá, então você tem mais facilidade em português. Você falou que você gosta de matemática também, raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico. E até direto constitucional também, eu gosto de estudar também. Então, seriam esses três os meus preferenciais. E banca examinadora, vamos falar um pouquinho delas. O que você curte, o que você não curte? Eu estou acostumado mais com a Vunesp, acho que dos oito concursos que eu fiz, acho que quatro foram da Vunesp, né? Então, a Vunesp eu estou bem acostumado, né? E eu fiz um da SESP, foi o da MPU, né? Nunca tinha feito uma prova da SESP. Gostou? Para mim, aquela que o negócio de você errar e perder um ponto, eu não gostei não. Te abalou. A Vunesp, acho que a SESP é... E FGV? FGV, nunca fiz prova da FGV, mas eu já venho algumas questões, né? O que você pensa? Eu vejo que é um pouquinho nível lá em cima. É isso que eu ia te falar, porque a FGV, ela está papando esses concursos de excelência. Então, é muito provável, eu chuto, que a FGV, para o concurso do Tribunal de Contas, ela tem grandes chances de ganhar. Sim. A gente está circulando isso mesmo, Manuel. Eu acho que ela tem grandes chances de ganhar, porque vai ter agora para o agente TI, né? Sim. O edital já está aí, para sair já, né? O edital do agente da fiscalização, tecnologia da informação. Sim. Eu acho que vai ser a FGV, inclusive. Então, uma vez que a gente pega a FGV, o próximo vai ser a FGV. É. E aí é bom você fazer bastante questão dessa matéria, porque os caras são a nova ESAF. Sim. A ESAF, eu lembro quando eu fazia também, o pessoal, pô, você vai fazer a ESAF, mas eu nunca fiz da ESAF também, né? Mas o pessoal fala, pô, essa daí... Do Banco Central, normalmente quem fazia era a ESAF, né? Eu acho que eu fiz um concurso da ESAF, acho que foi para a CGU. Eu fiz um concurso para a CGU, não sei se foi em 2009 ou foi em 2008, mas era a prova da ESAF e eu lembro que aqueles anunciados enormes, cara, quase que uma questão por páginas eu pegava ali. De português, por exemplo? Eu ficava pensando, caramba, eu terminava de ler tudo. Bom, agora deixa eu ver aqui, deixa eu ler de novo lá que eu não lembro. Esses denunciados enormes. E se sair para algum outro, algum edital, para algum outro cargo estadual, top, estilo Cefaz, auditor, você faria? Ou Controladoria Geral do Estado, que está para sair aí? Eles estão querendo fazer, né? Aqui em São Paulo ainda não tem, eles estão querendo aprovar uma lei para sair também. O salário provavelmente vai ser igual aí para auditor. Você faria ou não? Você só quer focar no Tribunal de Contas? É, não, hoje é assim, o salário vai... É o que conta, mas hoje eu também já tenho um pouco esse lado da estabilidade, né? Então, eu já estou há oito anos no Tribunal, né? Eu conheço o que faz ali e... Para eu sair para um, por exemplo, Cefaz, sei que é um dos tops, ou CGE, né? Mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, esconde eu vou trabalhar, não sei, né? Como é que funciona o órgão, se você tem muita mudança de localização. Então, isso, a estabilidade aí já pesa para mim, né? Eu falei, não, aí eu vou preferir mesmo o Tribunal, porque eu já sei ali aonde que eu vou poder trabalhar, eu já sei mais ou menos o trabalho. Então, se eu fosse sair assim para um outro órgão, né? Que tivesse o mesmo salário, seria algo assim que seria muito legal para mim, sei lá, que me entusiasmar. Por exemplo, eu gosto muito de ler processos, né? Onde eu estou fazendo, às vezes eu pego lá o processo, eu gosto de ler todos os despachos para ver o que está dizendo. E gosto dessa questão de matéria financeira, que você tem que fazer comparativos. Ah, a despesa esse ano foi 30% maior, né? Do que o ano passado, a receita aumentou tanto. Então, se eu tivesse a certeza que eu fosse para um lugar, que eu fosse trabalhar só com isso, que eu tivesse a oportunidade, que eu soubesse onde seria, eu iria de boa. Mas, como eu não tenho essa certeza, eu não vou arriscar mais não de sair do tribunal.